Vamos fazer a nossa prece de abertura primeiro. Quem quiser fechar os olhos, levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Mestre, e pedir que eles nos amparem nessa noite de estudo, nessa noite de convívio, onde estudaremos um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus e sobre os ensinamentos que os Espíritos amigos nos trouxeram com o intuito de nos auxiliar na nossa evolução, no nosso desenvolvimento, no nosso progresso moral e espiritual. Que a luz do Mestre Jesus esteja conosco, nos auxiliando a aproveitar ao máximo desse estudo, desse momento em comunhão com Deus e com Jesus. Que assim seja. Então, mais uma vez, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Emerson. A gente vai fazer, então, a primeira parte, que é o estudo do Livro dos Espíritos. Aqui a gente vai falar quatro questões do capítulo 6 do livro 2, subtema Lembrança da Existência Corporal. A gente vai conversar um pouco sobre as questões 307 a 310. Lembranças da Existência Corporal. Então, a questão 307 é a seguinte. Como a vida passada se reflete na memória do Espírito? Será por esforço da própria imaginação? Ou como um quadro que ele tem adiante dos olhos? A resposta. É como se estivessem presentes todos os atos de que tenha interesse em lembrar-se. Os outros permanecem mais ou menos vagos na sua mente, ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará as coisas materiais. Muitas vezes evocas um espírito errante, que acaba de deixar a terra, e que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de detalhes que te parecem importantes. É que tudo isso pouco lhe interessa e logo cai no esquecimento. Aquilo de que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a melhorar-se. Então essa resposta aqui é uma resposta geral de como seria a lembrança do Espírito quando ele chega no mundo espiritual, quando ele desencarna. Mas a gente aqui daria para fazer um livro só sobre essa questão, porque essa lembrança vai de acordo com o estado evolutivo moral de cada espírito. Então um espírito ainda muito ligado à matéria, muito ligado ainda à cobiça, à inveja, e todos esses vícios que a gente conhece, ele não passa o plano espiritual com muito mérito devido aos equívocos que aqui ele cometeu. Então necessariamente ele nem sequer chega lá totalmente consciente de que está desencarnado. Então para esses irmãos que ainda são muito ligados à matéria, as lembranças que ele possa ter acesso são aquelas mais próximas da sua existência antes de desencarnar. Então as lembranças exatamente do que ele andava praticando antes de desencarnar, até mesmo se realmente ele se encontra nesse estado de baixa evolução, algumas lembranças vão vir para ele até como um pouco como se fosse uma punição. Sempre está lembrando da mesma coisa, principalmente coisas desagradáveis. No caso de um espírito já mais evoluído, quando ele desencarna, que ele chega no plano espiritual, muitas vezes ele já se reconhece, ele entende que ele está desencarnado. E o que esse espírito faz então quando ele já é mais evoluído? Ele vai agradecer a Deus por ter se libertado do corpo, porque isso aqui é como se fosse uma prisão para o espírito. E as lembranças que ele vai ter, como explica aqui, são aquelas que lhe são necessárias. Ele não há necessidade de lembrar de todos os detalhes dessa última vida que ele passou, nem de vidas anteriores, mas no primeiro momento o que mais importa para ele é lembrar daquilo que lhe é necessário e que vai impulsionar ele a seguir no seu progresso. Por exemplo, ele vai talvez se lembrar do que ele tinha se programado antes de reencarnar, vai ter um flash de toda essa sua última encarnação, vai lembrar ali do que ele conseguiu completar, o que ele conseguiu realizar com relação ao seu plano, vai talvez ter ali uma visão do que ele não conseguiu completar, coisas que vão impulsionar ele a seguir querendo se melhorar. Então as lembranças variam muito de acordo com o estado e o momento do espírito quando ele passa para o plano espiritual. A questão 308 é a seguinte, desculpa, o espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de deixar? A resposta, todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas de um caminho que um viajante percorreu, mas, como já dissemos, não se recorda de maneira absoluta de todos os atos. lembra-se deles em razão da influência que tiveram sobre o seu estado atual. quanto as primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, essa se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Então, mais uma vez, a lembrança é de acordo com a nossa necessidade. Então ele dá o exemplo aqui de um viajante. Você pega aí aqui na Suíça, é um belo exemplo. Você vai fazer uma viagem de trem aí, uma viagem longa, vai passar por paisagens maravilhosas. Dias depois, você vai se lembrar daquela viagem, vai tentar lembrar como que foi essa viagem, você vai se lembrar de alguns pontos. aquela montanha que já te chamou bastante atenção, aquele monumento numa cidade por qual você passou, mas você não vai lembrar segundo a segundo exatamente tudo que você viu pela janela. Você vai se lembrar daquilo que mais te chamou atenção. A lembrança do espírito é da mesma forma. Vai vir para ele com muito mais clareza aquilo que lhe é mais importante para ele entender o seu estado. Se ele está novamente num estado lá de sofrimento, de perturbação, e sem entender por que eu estou aqui, e aí começa a falar, Deus não é justo, por que me trouxe aqui, vai vir uns flash dos equívocos que ele andou cometendo nessa sua última vida. E se ele tiver a humildade de refletir sobre esses flash, ele vai ver que talvez ele está ali por merecimento ou imerecimento de estar num lugar melhor, simplesmente de acordo com o que ele andou fazendo. Lei de ação e reação. Da mesma forma que o espírito que estiver num local melhor, ele vai ver com muito mais alegria esses flashes, porque provavelmente ele vai ter muito mais flashes de momentos de realização, de conquista, de atingimento, de acordo com o seu esforço. Então, a gente não lembra exatamente tudo, mas lembra aquilo que nos é mais importante para nos dar uma clareza e um entendimento do porquê nos encontramos naquele determinado local no plano espiritual. Um lugar mais feliz ou menos feliz, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com o que a gente andou praticando enquanto encarnado. E aí ele fala aqui, né? Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago, desaparecem na noite do esquecimento. Então, aqui é remontando realmente ao nosso início, né? Que tudo isso que a gente vê nos livros de história, sobre os homens da caverna, éramos nós, né? Todos nós passamos por essas fases e fases ainda muito mais rudimentares, até chegarmos hoje aqui, temos essa consciência de nós mesmos, das responsabilidades com as quais a gente tem que agir e praticar. Então, essa lembrança desse tempo rudimentar, que interesse tem para a gente? A gente já vê nos livros de história, quem quiser ter interesse em estudar, estuda para ver como que era a vida desses povos naquela época e simplesmente se projeta. Ah, eu também passei por ali. E ponto final. Não há necessidade de se lembrar lá, batendo uma pedra na outra para tentar fazer fogo. Não há necessidade disso. Então, mais uma vez, né? A lembrança e os flashes vêm de acordo com a nossa necessidade e de acordo com aquilo que realmente pode nos auxiliar a seguir adiante. A questão 309. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Como ele considera o seu corpo lá no caixão ou no túmulo, né? A resposta. Como o veste imprestável que o incomodava e da qual se sente feliz por estar livre dela. Então, mais uma vez, aqui uma resposta muito generalizada, no sentido de nos... É um pouco até forte, né? Eu acho essa palavra imprestável, mas é no sentido aqui de nos mostrar que passou. Então, aquilo ali vai se decompor, não há necessidade nenhuma de tentar manter uma ligação com o corpo com o qual a gente não coabita mais, com o qual não mais há a vida do espírito dentro dele. Ele vai se decompor como qualquer outro produto da natureza orgânico que se decompõe. Mas aí, mais uma vez, essa consideração varia de espírito para espírito. Um espírito muito errante aí, muito ainda ligado à matéria, ligado a todos esses vícios e equívocos que a gente conhece muito bem. Quando ele passa para o lado de lá, a primeira coisa é a não aceitação de ter chegado do outro lado. Quando ele se dá conta que está morto, né? Desencarnado, né? Ele quer voltar. Se tinha riquezas, então, meu Deus, e agora? Quem que vai? Olha aquele lá que eu nem gostava, é um dos herdeiros. O que ele vai fazer com a minha herança? A mente desse irmão está totalmente perturbada. Ele não consegue seguir na vida espiritual, pensando ainda na matéria, em tudo que está aqui. Se era uma pessoa muito vaidosa com relação ao seu corpo físico, como que ele vai enxergar aquele corpo que ele trabalhou tanto para esculturar, se decompondo? Então, é um sofrimento terrível para esses irmãos que se encontram nesse estado de vibração, nesse estado de evolução. Ao passo que um espírito mais evoluído, quando desperta do lado de lá e se recorda do seu corpo, até se vê a projeção do seu corpo lá dentro do caixão, no túmulo, onde quer que seja, esse irmão vai se dirigir ao alto e vai agradecer a Deus por aquele instrumento que Deus emprestou para ele nessa última encarnação. Então, ele vai ser muito grato àquele corpo, se era um corpo teoricamente perfeito, sem nenhum problema físico, ele vai agradecer a Deus por não ter vindo nessa última encarnação sem nenhuma alimentação física. Se era um corpo, aos nossos olhos, defeituoso, ele vai enxergar por que tinha aquele defeito, ele vai ver que provavelmente aquele defeito era fruto de equívocos de vida passada e vai agradecer a Deus por aquela ferramenta, aos nossos olhos defeituosa, ter ajudado ele a superar equívocos de vida passada. Então, quanto mais harmonizado, mais próximo do Pai a gente está, muito mais sensibilidade e gratidão a gente vai ter por esse corpo. Uma gratidão sem apego, respeitando que aquele corpo vai se decompor, vai voltar para o solo, para a terra, como tem que ser. Então, mais uma vez, tudo aqui, as considerações, as impressões, vão de acordo com o estado de cada irmão, com o estado de cada espírito. Tem a questão 309A. Que sensação lhe causa a visão do seu corpo em decomposição? Quase sempre a de indiferença, como a uma coisa que não dá mais importância. Mais uma vez, a resposta generalizada dos meus comentários anteriores já explica bem como cada irmão considera e sente ao ver o seu corpo em decomposição, de acordo com o seu estado evolutivo. E a última questão, a 310A. Depois de certo tempo, o espírito reconhecerá os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado sobre o qual considere as coisas terrenas. Então, com o espírito já mais evoluído, que necessidade ele tem de passar algum tempo ir lá olhar onde ele foi enterrado, ver lá o seu corpo em decomposição, talvez já somente em ossos, e falar, ah, esse foi o meu osso. Não há utilidade nenhuma a esse tipo de consideração. Se por acaso ele tiver necessidade de ir até lá ver esse osso, como explica aqui, se por acaso tiver alguma utilidade isso, ele vai lá, vai tirar o aprendizado que tiver que tirar, caso tenha essa necessidade, e ponto final. Ao passo que os irmãos menos evoluídos, vê apenas o seu esqueleto já sem a carne, é simplesmente a continuação de um processo de sofrimento doloroso desde o momento que ele desencarnou. Porque quando ele não consegue se desprender desse momento, quando ele não consegue se desprender dessa ligação com o seu corpo, ele vai sofrer durante todo esse tempo, vai sentir os vermes comendo a carne dele, vai sofrer tudo isso, porque como ele não escolhe seguir na vida espiritual, ele vive uma vida, como poderíamos dizer, semimaterial, tendo as mesmas impressões como se ele realmente estivesse ainda dentro daquele corpo. E segundo a questão aqui, a mesma coisa com relação a objetos. Pessoa muito apegada a bens materiais, faz de certos objetos amuletos, ou seja lá o que for, e quando desencarna, quer levar aquele objeto consigo, se era sua fortuna, que ele gostaria de levar todo o seu dinheiro consigo, seus carros, suas casas, mas falando de um objeto específico, fica aquela abstinência, porque não pode levar aquele objeto material para o plano espiritual. Então é por isso que pessoas que têm sensibilidades ao tocar em certos objetos, elas conseguem ver o que se passou na vida da pessoa que era dona daquele objeto. Devido a tanto apego que a pessoa tem pelo objeto, ela passa energia que fica impregmentada naquele objeto. E pessoas que têm esse tipo de mediunidade, de tocar, ela consegue ver um flash de certas coisas que passou na vida daquela pessoa, devido a tanto apego que ela tinha, e a impregnação que ela deixou da sua vida naquele objeto. Então, mais uma vez, quando a gente caminha para o lado de se melhorar, de evoluir, de aprender, a gente sabe que tudo que é do plano material, aqui deve ficar, e quando a gente volta para o plano espiritual, independente do lugar onde a gente se encontre, a gente deveria simplesmente agradecer. Se nos encontramos num lugar feio, triste, horroroso e sofrendo, peçamos perdão pelos nossos equívocos e peçamos ajuda a Deus para nos resgatar desse lugar o quanto for possível. O resgate não acontece enquanto não houver o arrependimento. As pessoas se acordam nesses locais, ao invés de pedir ajuda, perdão para Deus, passam a falar que Deus não existe, por que foi disso comigo, eu não merecia. Põe a culpa em todo mundo, em Deus, para não reconhecer os erros cometidos. Enquanto a pessoa se encontra nessa fase, o resgate não ocorre. O seu anjo da guarda está ali do lado, outros espíritos amigos que o amam estão ali do lado, mas não tem a permissão de tirá-lo de lá porque ele não se arrependeu, porque ele não pediu ajuda. Então a falta de humildade simplesmente prolonga o nosso sofrimento aonde quer que seja. E quando a gente é mais evoluído, voltaremos para o lado de lá sempre, agradecendo as oportunidades que Deus nos deu. Vamos fazer uma reflexão sobre aquilo que a gente conseguiu atingir, sobre aquilo que ainda falta atingir, para traçar novos planos, para continuar nesse caminho, que é o caminho da evolução, do nosso progresso. Caminho esse que vai nos possibilitar, se assim a gente se esforçar, de permanecer aqui na Terra, uma vez que ela já for um planeta regenerado. Porque nesse momento, todas essas badernas e coisas horríveis que a gente ainda vê por aí, não terão mais lugar aqui. E apenas aqueles irmãos já condizentes com um mundo melhor, não um mundo perfeito, porque a gente ainda está longe da perfeição. Mas uma vez que a gente esteja em sintonia, querendo estar nesse mundo melhor, quem sabe Deus não vai permitir que aqui a gente esteja, não necessitando ir, continuar as nossas provações em mundos inferiores com relação à Terra. Então, essas eram as questões de hoje. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado pela atenção.